VACILOU COMIGO Mais um ovo da serpente vinga Tem um escorpião na língua Chegou na hora errada Em que eu já tô ligada Com os dois dedos na tomada Soltos meus cachorros São treinados São fiéis e bons soldados Só esperam meu sinal Eles vêm de todo lado Você fica bem melhor Calado